Quem tá de frente o proibidão do rir, tem que respeitar DJ Mimbi, DJ Renan, essa parada mesmo, mano Mas só que esses carinha ficava lá em casa Agora fala mal de mim, mas olha que parada Mas os que fala mal, só vai me ver subir E se eu plantar o mal, eu vou cair Independente disso, é pra nós se ligar Quer quietar minha mão, e quer me derrubar Mas só que Jesus Cristo, não vai deixar assim Pois ele é o dono do lugar, por isso a nós estamos aqui DJ Mimbi, essa parada mesmo, mano Hoje eu comprei uma roupa, com a marca da Red Bull Ainda assim pra completar, fui de marola no Peru E o moleque procura, fica tudo no QG De marola na favela, sem ter nada pra fazer, se liga só Mas é bandido, não é moleque boladão Já tá tudo ligado, e o moleque procurado Fica tudo no QG É, mano, passou até na televisão Hoje eu vi Na televisão, passa na mansão do mano Que bagulho doidão, né Roto? Essa parada mesmo DJ Mimbi, DJ Renan DJ Mimbi, DJ Renan Mas só que esses carinha, ficava lá em casa Agora fala mal de mim, mas olha que parada Mas os que fala mal, só vai me ver subir E se eu plantar o mal, eu vou cair Independente disso, é pra nós se ligar Quer apertar minha mão, e quer me derrubar Mas só que Jesus Cristo, não vai deixar assim Pois ele é o dono do lugar Por isso a nós estamos aqui DJ Mimbi, essa parada mesmo, mano Hoje eu comprei uma roupa, camacada, é de burro Ainda assim pra completar, fui de marola no Peru E o moleque procura, fica tudo no QG De marola na favela, sem ter nada pra fazer, se liga só Mas é bandido, não é moleque boladão Já tá tudo ligado E o moleque procurado, fica tudo no QG É, manhã, passou até na televisão Hoje eu vi Na televisão, passa na mansão do mano Que bagulho dozão, né Roto? Essa parada mesmo E o moleque procura, fica tudo no QG